Depois da gradação, vem o paradoxo. E aí que a gente confunde com a antítese que eu falei para vocês antes. Paradoxo, pessoal, que também é chamado de, olha o nome aqui, oxímoro, e em provas do Ibade já apareceu essa palavra, oxímoro, nada mais é do que um paradoxo. Consiste em usar forma proposital, de forma proposital um contrassenso. É uma contradição entre ideias, entre ideias. Então, a grande diferença do paradoxo, aqui, deixa eu voltar aqui com vocês, para antítese. Antítese é a oposição entre palavras, 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 palavras. Paradoxo, pessoal, então, é a contradição entre ideias. Ideias. Claro que ideias aqui no sentido de pensamentos. Pensamentos. Então, quando a gente usa um paradoxo ao pé da letra, lembra que paradoxo ao pé da letra é a falta de lógica. Quando não há, pessoal, uma lógica. Então, é uma contradição, mas lembra que isso aqui chama o contrassenso. Contra-senso. E um contrassenso, pessoal, é aquilo que é uma contralógica. Não é lógico. Algo não lógico. Algo não lógico. Claro que o contrassenso também significa quando eu vou de encontro a uma ideia geral. Também é um contrassenso, mas é algo não lógico. Levamos para o lado da lógica agora. Então, às vezes, fica um pouquinho mais difícil. Quando a gente diz, por exemplo, pessoal, olha ali, deixa eu voltar aqui. Amor é fogo que arde sem se ver. Arde sem se ver. Isso aí, pessoal, claro que o sem se ver ali é sem se sentir, né? Mas isso aí, pessoal, é um contrassenso. É ferida que dói, dói, e não se sente. Bom, se doer era para sentir. Então, isso é um contrassenso. Não é contra a lógica. A lógica é, está doendo, estou sentindo. É um contentamento descontente. Não, se seria um contentamento, pelo menos eu teria que ficar, no mínimo, contente. Então, é um contentamento que não está contente. É um contrassenso. Ó, é dor que desatina sem doer. Então, é dor, mas não dói. É dor sem doer. É um contrassenso. Ou ali, ó. A valentia covarde. Como é que vai ter uma valentia covarde? Ou ele é valente, ou ele é covarde. A valentia covarde é que valentia covarde bater naquelas pessoas. Isso é um contrassenso. Isso é um paradoxo. Entenderam? Não existe uma valentia que seja covarde. Ou é covarde ou é valentia. Então, é uma ideia em oposição. E não palavras exatamente em oposição. Então, cuidado com o paradoxo. Sempre que a lógica diz uma coisa, mas eu uno coisas que não são lógicas, pessoal, eu gero um paradoxo. Foi sem querer, querendo, né? Paradoxo, o professor dá uma ideia de adversidade. É, só tem que cuidar, André, porque ele tem uma ideia. A gente não chega a falar que é exatamente uma adversidade, porque muitas vezes a gente pega qualquer adversidade e pensa que é paradoxo. Não. O paradoxo tem de ser uma quebra lógica. Uma coisa que seria lógica. Se dói, eu deveria sentir. Então, dói sem sentir é um paradoxo. Se eu sou valente, deve ser uma coisa bacana. Valentia, covarde, é um paradoxo. Eu uno coisas ali, pessoal, e gero o paradoxo. Ideias contrárias. É, a sinestesia, obrigatoriamente, Aline, ela vai chamar, vai, os cinco sentidos básicos, né? Ela vai ficar lá na audição, no tato, no paladar, na visão. Então, a gente vai ficar ali. E, às vezes, colocando lado a lado, parece, né? Que é um pouquinho confuso. Muito bem. Então, o paradoxo, pessoal, é uma quebra lógica. Tem uma contradição ali, quebrei a lógica. Então, ali, muita gente pensa, né? Amor é fogo, que há de sensível, é ferida, que dói, não se sente. É um contratamento descontente. Isso aí é de Camões. Isso aqui é Camões. Ah, mas na música do Renato Russo. Não, tudo bem, mas ele, logicamente, tirou o pessoal de Camões. Isso aqui, pessoal, é Camões.